Vejam bem como muda bastante o timbre mudando o gabinete E aí O que importa mais é o captador ou é o alto-falante Talvez seja o alto-falante para o timbre Vamos aqui então para o teste do Sonic IR Carregador de Impulse Response Da Sonic Cake E o primeiro gabinete que ele simula Que é esse chamado de Champion Um de oito Que é o Fender Champ Com um alto-falante de oito polegadas Esse gabinete aqui Que é para a guitarra Que é o modelo que já vem nele E aí Amém. Esse daí seria então o canal limpo do JCM900 e o canal com distorção do JCM900, agora. Amém. 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 Agora então passando para o segundo. Que é esse que ele chama de VOX 2x12, que é na verdade o impulso-response do VOX AC30 com dois falantes de 12 polegadas, um gabinete. Número 2. Amém. 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 que é um impulso-response do Fender 65 Twin Reverb, com dois alto-falantes de 12. Fender 65 Twin Reverb Fender 65 Twin Reverb O quarto, então, é chamado de UK 2550, que é o Marshall 2550, com dois alto-falantes de 12 polegadas. Fender 65 Twin Reverb Fender 65 Twin Reverb Fender 65 Twin Reverb Fender 66 Twin Reverb então o quinto o quinto impulso e responsa que vem nele é chamado BM59 4 de 10 que é o Fender 59 Bassman com 4 alto-falantes de 10 polegadas é esse gabinete do número número 5 o 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 agora vamos passar para o sétimo que eles chamam de UK 1960 4 de 12 que é o Marshall 1960 av com quatro flantes 12 polegadas esse gabinete o 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 agora passando para o o oitavo que é o penúltimo de guitarra o que é o 6505 4 de 12 que é o pivei 6505 com quatro falantes de 12 o 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 e agora passando para o último impulso-response de guitarra que já vem pré-definido nele o 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 infelizmente eu não tenho um pré-amplificador de baixo né o 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